Vagabunda, quer dizer que tinha feito um pacto comigo pra perturbar os brotes, não é? Traidora maldita! Pois nem você, nem a usurpadora, enquanto eu viver, nenhuma das duas vai ficar com meu marido, nenhuma das duas! Vagabunda, quer dizer que tinha feito um pacto comigo pra perturbar os brotes, não é? Traidora maldita! Pois nem você, nem a usurpadora, enquanto eu viver, nenhuma das duas vai ficar com meu marido, nenhuma das duas!